Música Um orgulho enorme estar aqui com vocês e principalmente ver a sala lotada para falar de analíticas. A gente está aí desde a primeira edição do fórum e a gente sempre vem discutindo dados, métricas, etc. A importância disso para a performance. Normalmente, quando a gente pergunta, quando a gente começa a olhar, a sala era pequenininha, acanhada, ninguém querendo saber muito de dados e a sala lotada aqui é um orgulho. Bom, para começar... Só apertar? Foi. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do... Eu gosto muito de dizer uma frase que a gente vê muitas empresas falando que possuem cultura de métricas, de dados, só que é através de PowerPoint, né? Puta, faça aquele relatório bacanudo no fim do mês e considera isso uma cultura de dados. O que eu costumo falar é o trabalho de métricas, o ideal é a gente conseguir analisar tudo em tempo real e a cultura real de dados, ela vem de abertura de projetos pelo menos uma vez por semana para otimizar o negócio. Então, a ideia aqui é passar por alguns pontos que a gente veja o que a gente tem de importância, como que a gente pode usar esses dados. Então, primeiro, um básico. Dado do site. O que o consumidor, o que o nosso usuário fez lá? Mas analisar de forma profunda. A gente vai ver alguns exemplos aqui na sequência. Segundo ponto, é a gente trazer aqui como que a gente otimiza a taxa de conversão do nosso e-commerce. Básico também, mas não é report. É a gente analisar todo dia aquilo. Lutar todo dia para conseguir mudar o nosso cenário. A gente vai ver bastante conteúdo aí na sequência. Teste AB, terceiro ponto. Também métricas. Já fazer uma pergunta, faço ela desde a primeira edição do fórum. Quem é que já fez algum teste AB no projeto? Mudou bastante o cenário. No primeiro, a gente tinha umas mil pessoas lá. Se dois levantaram a mão, foi muito. Não sabia o que era teste AB. Não sabia nem o que era teste AB. Então, já melhorou bastante. Seguindo, setup de mídia. Isso é extremamente importante. Porque tudo que a gente faz hoje, como mídia, ela exige muito do Tag Manager. Ela exige muito da configuração hoje de dados. E todo cliente que a gente entra, que a gente vai analisar o Tag Manager, ver como está o setup de mídia, não tem um que a gente pega que as tags estão implementadas corretas. E quando a gente começa a falar de Machine Learning, quando a gente começa a falar de Retargeting, de otimização de mídia, se você não faz a implementação correta, o setup correto da mídia, nada vai funcionar. Então, é um ponto extremamente sensível para que a gente consiga êxito na operação de mídia. Junto com isso, a otimização de ROI. A gente vai falar um pouquinho aqui, deixando muito de lado o ROI Last Click. Que a gente sabe o quanto que a gente é contaminado por isso. É só olhar aquela última conversão. A gente vai falar um pouquinho hoje também sobre isso. Retargeting. Mesma coisa. Acho que entra na mesma ótica do setup de mídia, mas a gente, de fato, configurar o Retargeting da forma correta. Como que a gente implementa, seja qual for a ferramenta, de uma forma que a gente consiga fazer um Retargeting inteligente. Que a gente sirva uma comunicação inteligente. Faça um controle de frequência, um controle de impressão. Para a gente conseguir extrair o máximo e converter mais ali. Jornada de compra. Aqui já começa a entrar um pouquinho mais avançado e extremamente importante também. Sem dados, sem o número, a gente não vai conseguir ter uma boa estratégia de jornada de compra. Então, a gente vai ver alguns exemplos mais adiante. Omnichannel. A gente fala de multiennel, né? Vamos falar bastante hoje. Mas hoje, o trabalho de dados, a gente consegue fazer com muita precisão uma análise 360, para quem tem loja física. Para ver o real impacto da nossa comunicação no todo. Não apenas no e-commerce, mas no todo. Para a gente poder, de fato, trabalhar a jornada de compra. Se a gente ficar olhando só jornada de compra por canal, a gente acaba não tendo excelência aí na gestão. Gestão comercial. Aqui a gente vai entrar um ponto principalmente do enhanced commerce, que a gente vai falar um pouquinho adiante também. Você saber qual é a taxa de conversão por produto, por marca, ou qual a atratividade daquele produto, daquela marca no seu projeto, isso é mandatório para você conseguir, como comercial, como gestão comercial, negociar com a indústria. Para conseguir menor preço, para conseguir melhor possibilidade, para conseguir uma verba cooperada. você ir baseada em dados. Como que a gente consegue melhorar isso? Estava falhando um pouquinho aqui. Performance do site. Aí a gente entra um pouquinho na parte técnica também, de olhar toda a parte de velocidade, de hits, de infinitas possibilidades que a gente tem, que os dados vão nos trazendo também para a gente conseguir otimizar. Sempre reforço o estudo da Amazon, de cada milésimo de segundo que a gente melhora na velocidade e o quanto que a gente consegue melhorar o resultado do nosso site, melhorar a nossa conversão, melhorar as vendas. Então, a métrica vai nos ajudar com tudo isso também. E automações. A gente tem falado muito, acho que vocês vão escutar aí pelos próximos anos, cinco, dez anos talvez, falar de machine learning. Então, tudo que a gente consegue fazer de automação, de automatização no processo, tanto do site, quanto de gestão de mídia, e tudo isso vai ser baseado em dados também. Então, o nosso trabalho vai ser muito mais de curacidade de dados, de planejamento, do que da operação em si. Então, a gente começa a ter uma mudança grande aqui de cultura. E, óbvio, tudo isso se reflete em vendas. Então, tudo que a gente está falando aqui é como que eu vendo mais, como que eu melhoro a performance do meu projeto, do meu site. Ponto principal aqui. A gente está crescendo bastante, não vou bater números do crescimento do e-commerce, todos vocês sabem, mas eu gosto muito dessa ótica. Qual é a participação do nosso e-commerce no varejo total do Brasil? A gente ainda representa 4,4% do varejo. Então, olha o potencial que a gente tem para crescer. Eu sempre olho os Estados Unidos pelo menos uns 2, 3 anos à frente da gente. Se a gente falar que daqui a 3 anos a gente está com 7,7% do varejo, a gente está quase dobrando o nosso número. A gente está falando de pular para quase 100 bilhões no e-commerce. Isso é refletido aqui. Olha o tamanho que está o nosso fórum. maior do mundo hoje. Olha o tamanho, a dimensão que o nosso mercado tomou. Então, o que vai vir para a frente? O que vem nos próximos anos? Vai depender de cada um de nós. A gente conseguir, de fato, implementar e trazer todas as novidades, todas as tecnologias necessárias para a gente conseguir melhorar a performance do site. Se a gente olhar o Reino Unido, então, 16%, quem sabe algum dia. Então, a gente vai chegar ali. Quando a gente olha o investimento em mídia, a gente vê também o quanto a gente está atrasado no ambiente digital. Eu gosto muito desse chart, dividi ele em dois. Então, na primeira, comportamento do consumidor, como que ele usa os meios hoje. Olha o impacto do digital. Só que, quando a gente olha o investimento em mídia, ele ainda é totalmente relevante quando a gente fala do digital no todo. Isso no mercado publicitário brasileiro. a gente está falando de 15% do investimento total sendo realizado no ambiente digital. Quando a gente olha para o Reino Unido, 49%. Quando a gente olha para os Estados Unidos, 29%. Então, isso é mandatório para a gente conseguir sucesso. A gente tem que investir mais. E essa falta de investimento, ele vem muito em cima de falta de pessoas, falta de cultura, falta de conhecimento, de fato, dos canais e do potencial que a gente tem. E a métrica é mandatória para isso, porque a gente vai falar de como mostrar resultado, como, de fato, direcionar o resultado. de uma campanha ou de um projeto. Outro número que eu gosto bastante, quando a gente olha a taxa de conversão. Isso impacta muito aquele crescimento que a gente tem, o percentual que a gente tem no varejo. Aqui é um dado do mercado americano, do último quarter do ano passado. A gente está falando de uma taxa de conversão aqui no tradicional, vamos dizer, no computador, de 4,14% na média. Quem é que consegue bater uma taxa de conversão acima de 2%? Podem levantar a mão. É difícil, né? Imagina a gente chegar nos 4% de conversão, dobrar ali o nosso resultado. Quando a gente olha para o smartphone, 1,55, para quem consegue passar de 0,5%, já vi gente correndo pelada quando bater o 0,5% no celular. É difícil. só que o número vai nos ajudar. Como eu falei, a gente tem que pegar as métricas, analisar as métricas corretas e otimizar. Não adianta ficar vendo o número, falar, porra, tenho 0,5% de conversão e ficar chorando. Ou falar que o canal não funciona. A gente tem que entender o porquê aquilo está acontecendo e como que a gente otimiza, como que a gente, de fato, trata esse dado da forma correta. Enhanced Commerce, quem é que tem implementado? Por favor, levanta a mão. Pouquíssimo também. Aqui eu costumo falar que é mandatório. Como que a gente vai fazer a gestão de um e-commerce sem ter o Enhanced Commerce implementado? O que ele vai nos trazer? Um pouquinho do que eu falei. A taxa de conversão por marca, por categoria, por subcategoria, por produto. Porque às vezes a gente está olhando a taxa de conversão média do nosso site, ela não está legal, só que a gente tem um problema em uma categoria. A gente tem um problema em uma linha de produto. A gente consegue avaliar a atratividade de uma determinada marca ou de uma determinada categoria no nosso projeto. E começar a planejar a mídia, começar a planejar o projeto como um todo em cima de dados, não médios do site, mas sim em cima dessa categorização, em cima dessa marca, em cima do produto. Então a gente começa a ser muito mais assertivo. Além de avaliar também o retorno real das campanhas, porque a gente começa a jogar qualquer cupom que a gente dê, qualquer desconto, a gente aplica isso numa conta de ROI. Porque se a gente está dando 10% de desconto no produto, isso está saindo do resultado do e-commerce. E a gente tem que ser rentável. Então a gente começa a trazer esse desconto como investimento em mídia para dentro do Analytics. Para avaliar, de fato, para aferir, de fato, qual é o ROI real que a gente está trazendo. Aqui entrando um pouquinho mais no detalhe das métricas, vamos dizer, básicas. essa análise que eu costumo dizer de funil de conversão tradicional, onde a gente olha o step by step, página a página. Só que a gente já tem um potencial de otimização gigante. Onde a gente está perdendo e por que a gente perde em cada step? Se a gente for olhar na média, a gente passa 5% do total de visitas no site para o carrinho. A gente já tem 95% do nosso tráfego ali, da nossa visitação para tratar, seja através de teste AB, de melhoria de land page, de CRO, ou tudo que a gente tem de potencial para fazer. E depois a gente perde mais ainda para cada etapa ali, em cada pedacinho do nosso funil. Então a gente começa a entender aonde a gente perde, aonde a gente para com o fluxo de venda. Só que a gente consegue fazer uma análise um pouco mais detalhada. A gente consegue analisar esse funil campo a campo do cadastro. Para a gente saber exatamente em qual campo que a gente está perdendo a venda. Aonde? Qual é o grande agressor que a gente tem ali para a gente poder otimizar? Ou uma análise que eu gosto muito é de mensagem de erro. Em média, quantas vezes cada mensagem de erro do nosso site acontece por usuário? A gente pega projetos, você tem lá um determinado campo que ele gera uma média de 15 erros por usuário, na média. Se a gente quer aumentar a conversão, a gente precisa tratar essa informação. E quando eu falo 15 erros, é um cenário quase que bom. 15 vezes ali na média. A gente já pegou coisas muito piores. Tudo vai depender do tamanho do mato que a gente tem, de como está a conversão geral do site, usabilidade, etc. Então, é um pouquinho, um detalhe a mais que a gente traz aqui para o projeto que a gente começa a ter uma análise um pouquinho mais aprofundada. Analisar a jornada de compra. Esse é um dado de mercado que a gente discutiu muito no ano passado com o cenário macroeconômico do Brasil. As pessoas, elas passaram a pesquisar muito mais, a comparar muito mais preços. O poder de compra diminuiu, os produtos aumentaram muitas vezes por conta da variação cambial. E, obviamente, as pessoas começam a pesquisar mais. Elas querem comprar. Todas elas gostariam, desejam continuar comprando. Só que se pesquisa mais. Aqui a gente já começa para um primeiro ponto. Como que se a pessoa começa a pesquisar muito mais, como que a gente começa a analisar ou a gente continua analisando o ROI Last Click. Sendo que a pessoa entra várias vezes ali no nosso site para tomar uma decisão de compra. Então, aqui já vem um insumo para a otimização de marketing. Sabendo disso e sabendo desse cenário um pouco mais complexo que a gente traz quando envolve loja física também, hoje o cenário de conversão ele é totalmente confuso. O usuário ele entra pelo smartphone e compra pelo computador. Ele entra no computador e vai na loja física. ele vai na loja física pesquisa, vai no computador e compra, vai no celular e compra. Como que a gente de fato entende essa jornada e começa a traçar o ROI de uma forma correta. Olhando o valor desse consumidor. Olhando o real impacto que ele teve. Porque se ele entrou no meu site pesquisou foi na minha loja física e comprou eu não posso falar que aquela campanha não foi sucedida. Eu não posso falar que o meu e-commerce não está gerando resultado. Então a gente começa a ter um entendimento do todo aqui. Quando a gente olha duas análises simples do GA também do Analytics dias para conversão está lá simples, média a gente percebe que a grande maioria isso vai variar obviamente caso a caso quem tem um projeto mais de compra por impulso ele tende a ter uma compra menos demorada mas na maioria das vezes a gente tem mais de 40% das vendas acontecendo cinco dias depois que a pessoa faz o primeiro acesso no site. então a gente precisa entender isso para começar a planejar para começar a tomar as decisões e a gente consegue ver também a jornada em páginas em vezes que a pessoa visitou o nosso site vezes que ela entrou no nosso site ali em sessões e a gente também tem que as pessoas entram muito mais do que uma vez elas entram ali 35% ou entram mais do que cinco vezes no meu site para tomar a decisão tudo isso para dizer será que o last click de fato faz sentido será que a gente não tem que de fato mudar a forma de analisar as coisas e o que a gente traz aqui algumas mudanças que são simples de fazer e que mudam bastante o nosso planejamento primeiro a gente trabalhar em cima de identificação do usuário identificar quem entrou pelo computador quem entrou pelo smartphone quem foi na loja e comprou tendo uma chave única para a gente poder trabalhar a gente identifica esse usuário e joga ele de volta para o analytics e a gente começa de fato a traçar uma jornada de compra até porque quando a gente vai calcular o ROI será que faz sentido eu calcular o ROI de uma venda sendo que eu jogo esse cara para dentro do meu projeto ele comprou depois ele retorna por CRM retorna por várias outras frentes e eu falo porra aquele investimento em mídia que eu estou fazendo não faz sentido porque ele comprou uma vez o ROI não foi bom não foi positivo só quantas vezes ele voltou depois ou quantas vezes ele comprou através de outros canais também então a gente começa a identificar o usuário e de fato traçar a jornada de compra e traçar o real valor que a gente tem na comunicação eu gosto bastante desse chart onde a gente começa a olhar complexidades de análise versus a sofisticação do que a gente está fazendo até chegar no lifetime value ali que é a última etapa que a gente considera que é um pouquinho do chart anterior que eu mostrei para vocês hoje o que a gente faz basicamente está no last click ali de cada canal nem está aqui então a gente começa a olhar a visibilidade de produto por usuário a gente começa a fazer correlações de vendas da loja física com o e-commerce ou com a campanha que a gente está fazendo no ambiente digital simplesmente olhando um dado da Nilson trabalhando correlação mesmo começa a trabalhar um pouquinho de store visits quem tem muitas lojas Google, Facebook Criter todos eles com betas para conseguir mensurar o impacto que a gente teve para levar para a loja física então já é algum insumo que a gente começa a trazer também só que a gente vai evoluindo a partir do momento de identificar o usuário através de uma estrutura omnichannel traçar a lucratividade real do projeto como um todo e não simplesmente olhar o digital como aqueles 4.4% porque quando a gente traz para quem navegou para quem participou do ambiente digital para uma tomada de decisão a gente está falando de 85% na média do Brasil só que a gente investe ainda somente 15% em digital muitas empresas ainda não possuem foco em sua habilidade não possuem cultura de dados então a gente começa a ter uma visão muito mais estruturada em cima do real valor que o digital representa para as empresas aonde o consumidor hoje ele passa por vários pontos como a gente viu ele pesquisa mais ele é impactado por tudo o tempo todo a gente costuma falar eu dou aula também a gente acabou não fazendo muito bem a apresentação pulamos rápido mas eu sou professor também da SPM eu trago muito isso nas aulas que é a crise de atenção que a gente tem hoje a gente é impactado por tudo o tempo todo como que a gente de fato afere o impacto de uma mídia e o consumidor ele está fazendo esse touch point com a nossa marca também o tempo todo isso reforça simplesmente a questão de tomar as decisões de otimizar o nosso projeto em cima do last click baseado nisso o próprio Google no evento que teve em San Francisco agora recente um mês atrás ele mesmo divulgou que ele vai acabar com a métrica de last click do analytics pretende acabar com a métrica porque pior do que fazer uma análise de não fazer análise ou de não ter a cultura de dados é tomar decisões com base em dados errados isso tem acontecido muito com muita frequência a gente direcionar investimentos direcionar esforços ou até colocar em xeque canal que é o nosso e-commerce simplesmente por uma análise pontual ali da mídia quanto é visto quanto está trazendo de retorno ou determinados canais a oportunidade que a gente perde de crescer então acho que esse é o ponto principal a gente de fato colocar dados a gente vai discutir bastante aqui ainda e abrir para a pergunta de vocês para a gente conseguir implementar a métrica da forma correta analisá-la e tornar o nosso canal mais rentável tornar o nosso canal com uma gestão mais inteligente para a tomada de decisão acho que essa foi uma primeira introdução uma breve introdução para a gente bater um papo depois na sequência Obrigado Gerson Elisio É o verde É o grande E aí Elisio o comentário que o Gerson fez ainda mais na parte de jornada eu estava vendo a tua apresentação aqui na minha cabeça tem vários pontos que você vai abordar conta para a gente na visão da Netshoes como que vocês abordam isso e claro se eu puder dar dica de ferramental como que vocês têm usado sempre ajuda legal bacana vamos lá então gente bom boa tarde antes de começar a falar sobre o tema eu queria apresentar um pouquinho a Netshoes para quem ainda não conhece então nós somos uma plataforma de tecnologia tá utilizada aí por algumas empresas e parceiros para a venda dos seus produtos a nossa plataforma ela está presente em três países Brasil, Argentina e México tá quando a gente fala de lojas próprias então a gente tem a Netshoes Zatini e Shoe Stock mas dentro da nossa plataforma tem mais outras 25 lojas tá então por exemplo lojas de clube como São Paulo Corinthians Palmeiras Loja da Puma Asics e vários outros parceiros rodam na nossa plataforma além disso a gente tem toda uma estrutura de marketplace nessa plataforma também bom nossa plataforma está presente em todos os devices né então tem o site desk o mobile site o aplicativo tá então são milhares de transações por dia e vou falar um pouquinho como é que a gente utiliza esse dado dentro da Netshoes tá bom a ideia é ser uma parte um pouquinho mais prática agora no início bom como o Gerson comentou né a jornada do cliente ela mudou bastante hoje em dia tá então antes de tomar a decisão da compra o cliente ele navega por alguns dias por horários diferentes devices diferentes né então a maneira como você olha o dado ela muda também né então se antigamente né a gente quando olhava pro funil de vendas a gente olhava por um único dispositivo só que isso acaba te dando uma visão parcial da jornada né quando na verdade você tem que começar a olhar né ter uma visão do único comprador do início ao fim isso vai garantir que independente do device que ele tenha navegado você consegue enxergar a jornada do cliente como um todo então por exemplo esses daqui são dados de Q4 da Netshoes de 2016 tá então assim na época 25% das nossas transações elas já eram já aconteciam envolvendo dois ou mais dispositivos né ou seja se você não começar a olhar o seu dado de uma maneira cross provavelmente boa parte das suas análises você vai você está fazendo da forma errada aqui eu vou dar então um exemplo de uma análise cross device que a gente fez na Netshoes tá esses dados são de alguns clientes que iniciaram a navegação no aplicativo e concluíram a compra no Desk nós começamos olhando os dados de navegação e abandono do app inicialmente a gente identificou que 40% desses clientes eles abandonaram a compra na página de produto ou carrinho e 30% deles abandonaram produtos do tipo combo esses foram os dados mais relevantes de navegação e abandono então a gente utilizou esses dados para então criar uma safra de clientes e a partir daí fazer um detalhamento um pouco maior dessa análise bom a gente pegou essa safra de clientes e usou com os dados de compra do desktop e a gente identificou que 79% deles eles compraram dois ou mais produtos do tipo combo a partir daí a gente cruzou também com os dados de NPS dessas compras e a gente viu que 77% deles deram uma nota baixa para o item facilidade de compra com isso a gente levantou a seguinte hipótese aproximadamente 7% desses clientes que fizeram essa jornada eles estavam com dificuldade para comprar um produto do tipo combo no aplicativo bom aí a gente começou a fazer um estudo com o nosso time de UX esse daqui já é o resultado final mas o que a gente identificou é que realmente o cliente ele não conseguia encontrar um produto do tipo combo no app a gente tinha um selo bem simples no produto mas se ele quisesse fazer um filtro quisesse fazer uma busca ele não conseguia então a gente incluiu no nosso menu um item de promoção onde ele consegue ver todas as promoções todas as promoções de combo a partir dali ele consegue chegar em uma lista com todos os produtos do tipo combo e na nossa página do produto a partir do momento que ele inclui um produto do tipo combo no carrinho a gente dá um aviso para ele falando que esse produto faz parte da promoção e já dá uma opção para ele ir para uma lista com todos os produtos que fazem parte daquela promoção depois que a gente colocou essa melhoria no ar a gente teve um incremento de aproximadamente 5% de venda de produtos do tipo combo no aplicativo bom essa aqui foi uma outra análise que a gente fez de interação versus transação essa análise foi no carrinho do mobile site basicamente a gente bom a gente define a interação cada ponto ali do carrinho então por exemplo a consulta de frete o incluir e o remover produto então nós dividimos as sessões sem transação e com transação então por exemplo quando você olha ali a consulta de frete nas sessões sem transação 16% das pessoas interagiram com a consulta de frete já nas sessões com transação que é quando efetivamente o cliente fez uma compra 48% deles interagiram com a consulta de frete ou seja para essa etapa do funil a gente consegue perceber que a consulta de frete ela é extremamente importante então já quando você olha ali o logo o menu e a busca que inclusive você vê que teve uma variação negativa ou seja são interações que para o cliente nessa etapa do funil elas não são importantes e isso a gente usou para tomar uma decisão o que a gente ia melhorar no nosso carrinho então por exemplo ali tem o antes e o depois da tela você percebe que a busca a gente removeu o menu a gente removeu o logo que também não tinha importância a gente deixou ele um pouquinho mais para o lado tirou a importância dele já a consulta de frete ao acrescentar e o remover produto que são itens que são importantes para essa etapa do funil a gente deu mais destaque depois dessas melhorias a gente conseguiu um incremento aproximadamente de 6% na taxa de microconversão do carrinho bom vou dar aqui algumas dicas bom gente o Gerson falou de algumas ferramentas tem uma porrada no mercado mas não adianta nada a gente ter a ferramenta se a gente não tem uma estrutura analítica por trás eu gosto bastante dessa figura aqui ela mostra o looping de engajamento nada mais é do que o funil tradicional do marketing só que de uma maneira um pouquinho mais cíclica por que ele é mais cíclico? porque basicamente não adianta nada a gente olhar para a nossa taxa de conversão se a gente não está retendo o cliente então você tem a etapa inicial ali de onboarding que é quando o cliente ele faz a primeira visita ao seu site faz o download do aplicativo começa a experimentar o seu produto a partir daí você tem uma etapa então de conversão que é quando ele começa a conhecer mais os produtos da sua loja e efetivamente pode então fazer uma compra então vem a etapa de retenção que é quando ele fica satisfeito com a compra que ele fez volta a visitar a sua loja e a ideia é você sempre manter ele entre uma conversão e uma retenção que é o que a gente chama ali de hollow branding então depois pode acontecer de ter uma etapa de reengajamento que é quando o seu cliente já faz um tempo que não faz uma compra ou faz um tempo que não visita a sua loja bom a ideia aqui para cada uma dessas etapas você define uma métrica então assim o que eu vou medir na etapa de onboard novos usuários download do aplicativo o que eu meço em conversão micro conversão primeira compra retenção visitas NPS reengajamento taxa de recompra clientes adormecidos definindo essas métricas aí o importante é você então ter uma meta para cada uma delas e a partir daí você já consegue ter uma estratégia analítica ou seja o seu time ele sabe o que ele vai medir quais são os dados que ele vai acompanhar dali para frente bom definida a estrutura analítica você tem a ferramenta tem a estrutura analítica mas você precisa preparar a sua equipe para isso então assim o time precisa entender da métrica então estou falando aí do dev ao PO todo mundo precisa entender o que é taxa de conversão por que é importante para o negócio por que ele tem que olhar para aquilo entendendo a métrica sabendo o valor daquilo ele vai saber como implementar então putz sei como eu leio então eu consigo garantir que o meu time vai fazer um tagueamento correto fazendo um tagueamento correto você consegue ter certeza que você vai ter um dado preciso para tomada de decisão além disso um outro ponto importante é o time saber analisar o dado então assim não adianta nada você gerar a métrica se a equipe não entende aquilo então vocês viram aqui para as análises que a gente fez como elas são importantes para tomar decisão então a pessoa que toma decisão pelo produto ela tem que saber olhar para aquela informação e tomar uma decisão sobre aquilo e um outro ponto importante que é implementar a ação o time tem que ser responsável por isso não adianta nada eu gerar a métrica se efetivamente a gente não vai ter nenhuma ação então o time tem que olhar para aquela informação tomar uma decisão e conseguir implementar uma ação de melhoria bom vou falar rapidinho de algumas ferramentas para quem quer fazer uma análise cross-revist e já usa o GA você consegue fazer um setup bem simples tem um passo a passo na internet rapidinho você já começa a ter essa visão de overlap o ponto aqui é o seguinte você consegue ter essa visão do site desk do mobile e do tablet você não consegue ver aqui o cross com o aplicativo porque normalmente o app ele fica em uma propriedade separada então você vai precisar extrair esses dados e fazer esse cross por fora uma outra ferramenta que eu acho bem bacana é o Firebase o Firebase é uma plataforma do Google que ela é utilizada para ajudar a desenvolver aplicativos mas ele também tem o Analytics próprio e qual que é a vantagem de você usar o Analytics do Firebase versus o Analytics tradicional a partir do momento que você começa a coletar os dados com o Analytics do Firebase você consegue criar dentro da ferramenta algumas audiências e aí você pode usar essas audiências nas features dele então por exemplo ele tem uma feature que é o Remote Config que ele ajuda a dar um dinamismo no seu aplicativo você consegue alterar por exemplo o cor de botão um texto e alguns conteúdos de forma dinâmica sem colocar uma nova versão do app no ar então por exemplo você pode começar a usar aquela audiência que você criou os clientes que navegaram por sapatos você entrega para o cara um banner de sapato o cliente que navegou por tênis você entrega para ele um banner de tênis e ela também te possibilita com essas audiências fazer teste AB no aplicativo bom e aí uma última ferramenta que eu queria falar que é o Lind essa ferramenta ela foi desenvolvida pela Netshoes ela é de teste AB ela é totalmente gratuita e open source quem quiser utilizar tem um passo a passo no GitHub da Netshoes ela é super fácil de fazer toda feita em JavaScript vale a pena gente um resuminho rápido então o importante é fazer uma análise cross device planejar estratégia analítica para o uso das ferramentas preparar o seu time para isso e começar com pequenas ações então eu dei alguns exemplos aqui de umas ferramentas bem fáceis que vocês conseguem implementar mas o importante é usar o dado para tomar a decisão beleza? valeu obrigado Elisio vou ficar de pé aqui sentado bom aproveitando que vocês estão os dois aqui uma coisa que eu defendo muito e eu converso muito isso com o Gerson é a questão do uso de ferramenta e coleta de dado o time de mídia normalmente o time de marketing digital está acostumado a usar o GA o GA ele teve uma mudança interessante ao longo do tempo e ultimamente o Google o GA pago o GA 360 o Google derrubou o preço de entrada dele bem forte hoje o preço de entrada do GA Premium que é o antigo GA Premium o GA 360 ele está em 20 mil reais por mês até 500 milhões de hits cada item cada clique vamos chamar assim mas cada item que você for analisar no teu site cada clique nele é um hit e isso tem uma mudança grande porque com o Google 360 eu não sou do Google não ganho nada por causa disso estou falando porque é uma ferramenta extremamente usada você consegue trabalhar agora dados offline de uma maneira mais fácil você consegue trabalhar com o Data Studio e aí nessa linha eu queria perguntar isso para o Gerson a experiência que você tem implantando analytics você me ensinou muito a trabalhar analytics com a versão free a gente trabalhar com engenharia de commerce capturar dado mas você consegue começar a substituir outras ferramentas de BI que às vezes um e-commerce que a gente tem que pagar um Power BI ou alguma outra um tablô alguma ferramenta dessa talvez o GA consiga assumir isso usando essas outras ferramentas e ir para uma equipe que já sabe utilizar o GA eu queria que você contasse um pouco da parte do ferramental sim é bem interessante a questão do GA 360 eu acho que o Google ele tem investido muito na parte de métricas e hoje a plataforma ela nos dá uma possibilidade enorme de como o Nassu falou o Data Studio é sensacional ele substitui tranquilamente um tablô para uma análise ou várias outras ferramentas de dashboard onde você consegue integrar puxar tudo isso na versão standard mesmo a gente já consegue ter disponível e fazer um trabalho bem bacana o Premium acho que o grande diferencial são três para ser bem exato quando você começa a fazer uma customização como algumas análises que eu mostrei para vocês de campo a campo do cadastro mensagem de erro enhanced commerce transformar o bounce rate através de tempo não por paginação enfim análises mais avançadas tudo isso vai consumindo o hit e quando você está com o standard infelizmente a gente começa a ter uma amostragem muito grande tem um limite é você pegar um site médio dependendo do volume de hits que você transacionar ele vai bater ali 10% de amostra para uma análise o que inviabiliza porque começa a ter uma margem de erro muito grande então o Premium ele tem esse primeiro grande diferencial que é não ter amostragem a gente conseguir 500 milhões de hits é um volume bem interessante para trabalhar então para começar num valor bem acessível e que facilmente dá retorno quando você olha o todo ali do faturamento e os outros dois grandes pontos é o cloud do Google onde a gente consegue armazenar tudo para poder de fato trabalhar essa modelagem de dados através do BigQuery que também é outro potencial outra ferramenta que a gente tem do Google onde a gente consegue fazer todo o cruzamento dentro da plataforma para poder começar a otimizar entender jornada trabalhar todas as análises mais aprofundadas então acho que o Google hoje ele é uma ferramenta bastante acessível na versão paga e nos ajuda muito no dia a dia a gente como agência a gente acaba sofrendo em análise querendo fazer coisas mais aprofundadas com standard porque nem sempre dá então a gente tenta sempre levar o valor que você vai investir na ferramenta versus o retorno que isso vai te dar tudo vai depender do faturamento obviamente que vocês possuem mas facilmente traz o retorno porque eles mostram ali 5% de aumento na conversão 6% aqui reforço o que eu falei no começo entender e otimizar a gente tem que aumentar o resultado a cultura de métricas é essa com investimento de 20 mil por mês às vezes a gente coloca 1 milhão por mês em mídia e você perde um puto potencial de análise por não ter a ferramenta correta ou por estar desperdiciando dinheiro com isso e você consegue trazer dado com essa quantidade de hit maior dado offline você consegue trazer dado de venda de PDV às vezes com o CPF e fazer essa ligação através do Merger Protocol a gente consegue puxar e identificar o usuário você começa a ter uma jornada de compra bem efetiva isso dá para fazer na versão standard só que a gente estoura muito o hit ali se você pegar o enhanced commerce mais um trabalho de Merger Protocol já estoura é muito dado na ferramenta na versão grátis então tranquilamente a gente começa a ter uma análise muito mais aprofundada da jornada do consumidor olhando ali de ponto a ponto e conseguindo viabilizar esse retorno maior do marketing e Elísio eu sei que você tem limitações de informação para falar da Netshoes mas você falou um negócio extremamente importante no aplicativo que é a audiência no Firebase você consegue no GA você trabalha com o conceito de session então cada pessoa que acessa você cria um session na ID e se a pessoa abre três pastinhas ou três navegadores são outras sessions que vão abrindo e a gente às vezes acaba perdendo a visão do usuário único no Firebase na visão de aplicativo onde a gente vai olhar a quantidade de usuários ativos no mês ou no dia ou na semana é mais fácil trabalhar o usuário único a audiência e você fazer esses testes vocês tem feito alguma análise de juntar os dois a visão da session do desktop com a do usuário no aplicativo e se sim ou não qual que é o impacto isso na Netshoes você diz em termos de navegação de jornada mesmo foi até aquela análise que eu mostrei então a gente faz sim esse tipo de análise justamente primeiro que a gente está a garantir que a gente consegue olhar a jornada do ponta a ponta isso muda em vários sentidos primeiro tem alguns pontos que pensando desde a parte de investimento de mídia e até mesmo quando a gente olha para melhorias você percebe que naquela análise se a gente não tivesse feito o cruzamento do dado você não teria todo o detalhe de informação para tomar uma decisão de como ele iria fazer então por exemplo se eu tivesse olhado só para o app eu ia ter o que ali? ele abandonou abandonou o que? então assim a partir do momento que eu cruzei com o dado do desk eu sei o que putz o que efetivamente ele comprou e aí cruzei com o meu dado de NPS a partir daí eu tenho mais detalhes para entender efetivamente qual foi a jornada por que ele não concluiu a compra no meu aplicativo e aí eu consigo tomar uma decisão com mais precisão e hoje você tem feito isso num lugar só ou você tem usado várias ferramentas para fazer essa análise? não hoje a gente extrai todos os dados do GA e aí a gente faz esse cruzamento internamente internamente legal pessoal vou abrir para perguntas quem tem aqui tem uma pergunta já a primeira segunda aqui ali levanta a mão de novo isso obrigado foram rápidos oba tudo bom meu nome é o Hanan Camatti eu também trabalho com o S&G Analytics e você comentou um negócio bem interessante sobre puxar dados offline e conseguir cruzar esses dados com os dados do GA só que há muito tempo eu me deparo com um problema que é o seguinte o Google Analytics o Google em geral não te permite identificar quem é a pessoa o User ID te deixa saber que aquela pessoa efetivamente é uma pessoa e você consegue cruzar isso em várias fontes em vários lugares levar esse UID para o aplicativo já é um baita de um problema só que pegar por exemplo o CPF desse cara pela minha venda ou pelo meu cadastro de lead e subir esse CPF mesmo que encriptado para o meu GA pode me gerar problemas e banimento ou coisa do gênero não pode? você não pode levar nenhum dado pessoal do usuário para dentro da Analytics o que a gente faz é ter uma chave única normalmente o CPF principalmente quando a gente cruza com a loja física e através dessa chave única a gente manda que aquele CPF número X ele é o número 325840XPTO dentro do Analytics então ele é um código ele é um User ID aí através dessa navegação da jornada desse User ID a gente cruza com os dados no back para poder identificar quem é o usuário e traçar essa jornada você tem uma espécie de middleware que faz esse cruzamento entre o que é o cara pessoa e o que é o cara usuário de Analytics perfeito e com o Big Query a gente consegue fazer isso no Big Query você consegue fazer isso direto e o que você falou é importante não só lembra o seguinte você não pode transacionar dado CPF até e-mail e-mail, telefone e-mail, telefone no front no GA em tag por isso o que o Járcio falou cria um ID cria uma regra simples de transformação para esse ID e faz o depara outra coisa lembra que na internet em mídia quais são as chaves primárias que você tem cookie e-mail e agora número de telefone celular tá então se você for trabalhar com uma DMP por exemplo para enriquecer dado terceiro esses vão ser os três dados que essa DMP vai utilizar para poder fazer essa criação de audiência tudo bem mas usando o Big Query fazendo isso que o Gerson falou você consegue começar a trabalhar essa integração outra pergunta que era aqui na verdade já até respondeu minha pergunta que era baseada nisso também porque a minha dor no caso é descobrir esse cliente que é impactado por a campanha do Edwards por exemplo mas ele finaliza no Marketplace porque o produto é exclusivo e eu não contabilizo isso como uma conversão e eu necessariamente preciso medir isso a minha dúvida isso responde nessa questão do PDV mas isso eu consigo fazer no Standard ou apenas no 360? eu só não ouvi o finzinho se você consegue fazer no 360 somente ou se no Free dá para fazer também? não dá para fazer no Free acho que eu mostrei ali na loja física todos os seus canais próprios o mercado de analytics para varejista está evoluindo bastante acho que o Elisio pode falar um pouquinho a gente como indústria como que eu mensuro o impacto da minha campanha dentro por exemplo da Netshoes então tem bastante ferramentas surgindo para isso se eu faço uma campanha e essa conversão ela acontece dentro do Marketplace eu consigo identificar aquele usuário só que eu não consigo cruzar porque eu não tenho essa chave eu vou saber através de cookies etc mas aí você tem que estar com uma DMP bem estruturada não seria simplesmente com a chave de User ID mas lembre o seguinte quando você cria uma campanha em mídia você cria um código dessa campanha abraça esse código e uma coisa que o Gerson me ensinou a fazer muito bem cria uma estrutura inteligente de código para você usar como UTM por exemplo para as campanhas porque esse cara você fez uma campanha no Face por exemplo esse cara foi para o Marketplace fazer a compra você vai conseguir acompanhar o que está acontecendo dentro do Face com esse UTM com esse código e no Analytics se ele passar pelo seu site de alguma forma você vai conseguir pegar ele também e aí no Big Query você consegue juntar esses pontos esse é o grande barato do Big Query outra coisa que é uma dica que eu sempre deixo tentem quando trabalharem com o IX fazer o usuário logar no site de vocês na época eu fui CTO da Netshoes trabalhei com o Elisio em outras empresas a gente chegou a criar campanha promoção para depois dele logar o objetivo era que ele logasse para eu conseguir pegar o e-mail e ligar que aquele ID que a gente estava falando é o e-mail tal para depois eu poder acompanhar a jornada desse cara até no CRM no offline lembra disso cookie e-mail e celular esses três caras você tem que conseguir grudar essa informação na sua base e criar um ID próprio seu para poder trabalhar esses três caras depois adiciona o CPF também se você tiver loja física se você tiver loja física e na compra quando o cara terminar e fazer a compra e poder juntar o CPF a gente vai falar isso na próxima apresentação com Fatala guarde tudo de dado que você conseguir e se você guardar esses quatro dados com certeza você vai conseguir achar essa pessoa em alguma forma em algum lugar tá próxima pergunta pessoal aqui não aproveita que vocês tem dois caras feras aqui para fazer pergunta gente essa pergunta difícil é o que eles esperam aqui ali ó levantou obrigado boa tarde tudo bom meu nome é Felipe trabalho com e-commerce também e vejo muita gente falando de Big Query e tudo mais só que eu vejo que tem uma barreira muito grande no Brasil em relação a educação e ao ensino em relação a utilização disso porque internamente a gente está tentando usar de alguma forma e você vai procurar alguns cursos no Brasil e alguma coisa muito limitada ou muito superficial e de fato as pessoas não conseguem evoluir em relação a isso então acho que falta um pouco de maturidade também do mercado ou do lado educacional não sei se vocês tem essa visão também Gerson você que atende bastante cliente e é um educador então essa é para você eu não diria um pouco eu diria muito acho que é uma carência enorme que a gente tem aí não apenas com Big Query acho que a gente vai falar de qualquer profissional de digital de e-commerce de dados de mídia a carência é enorme em todos os lugares a gente tem inúmeras vagas abertas não consegue preencher acho que na Netshoes deve ser a mesma coisa o Nasser nas consultorias vira e mexe tem que achar gente é muito difícil e o nosso hall de network vai se esgotando chega uma hora que você não tem mais esse estoque então acho que a educação ela é mandatória a gente precisa disso falei do simples profissional de e-commerce a quantidade de vagas de gerente diretor de e-commerce aberta que não conseguem ser preenchidas é enorme não tem profissional até porque é uma disciplina nova e as escolas ainda não ensinam a gente tem o MEC que a gente passa tem um período longo aí a partir do momento que você aprova um curso de graduação ou pós-graduação até o MEC aprovar a gente fala de dois, três anos até esse curso ser vendido até esse profissional ser formado ele demora e as iniciativas pontuais de educação acho que vem muito em cima do próprio e-commerce Brasil de trabalhar conteúdo de tentar trazer isso para vocês é a principal iniciativa que a gente tem hoje no Brasil o que a gente faz muito é treinamentos de Google que nós somos Google Analytics Certified Partner então a gente acaba tendo acesso a muita coisa ali do Google tanto no Brasil quanto fora mas tem os treinamentos que o Google faz para o mercado inteiro tem muito blog tem muito conteúdo de fora tem um blog do Afine do Avinax enfim tem vários conteúdos e livros nem sempre em português ou quase nunca em português mas tem e acho que parte um pouco desse novo profissional de digital de e-commerce uma proatividade muito grande uma inquietude muito grande para ir atrás de informação em todas as esferas marketing, mídia gestão, logística tecnologia tem um comentário que o Elísio fez que é importante para vocês quem for criar ideia no site ou no aplicativo para fazer análise ser responsável por fazer a análise completa o GA você não tem limite de usuários você pode criar vários usuários dentro da empresa então o profissional de mídia já trabalha com o GA já é a vida dele aproveita isso e vai criando os indicadores dentro dessa própria ferramenta o profissional de tecnologia tenha um acesso ao GA da empresa também para poder participar desse processo como o Elísio falou essa construção que ele fez que ele mostrou num slide não é um negócio que uma área sozinha faz ele comentou a área de tecnologia junto com a área de mídia para fazer com a área de produto para fazer essa análise e busca coisa no YouTube busca vídeo do pessoal explicando e usa a capacidade do pessoal técnico de explicar um pouquinho mais como um JavaScript pode fazer uma diferença uma variável no Google Tag Manager pode fazer uma diferença essa união entre essas duas áreas é fundamental dada essa falta de conhecimento no mercado sobre analytics ou nem sempre ele tem de fazer tudo sozinho acho que tem empresas especialistas que fazem e que acho que você consegue ter um suporte legal para começar uma coisa que eu sugiro bem forte sempre é o trabalho inicial de construção do seu analytics de organização de variável use alguém com experiência já para fazer isso pelo menos essa parte porque dá muito trabalho e começar a capturar dados sujos você só vai sujar o rio você não vai conseguir fazer análise nenhuma no teu analytics então um profissional certificado ou uma empresa que nem o Gerson uma empresa certificada em Google para construir para você o formato e aí começa a estudar e começa a correr atrás acho que pelo menos nesse caminho para começar assim pessoal mais pergunta aqui na frente Oi boa tarde tudo bom então minha pergunta pode ser para qualquer um dos dois na verdade eu queria entender como é que vocês fazem para identificar o usuário que acessou o web depois acessou o aplicativo se ele não logar em pelo menos um dos dois tem alguma forma que vocês fazem normalmente não a gente só consegue fazer com o usuário logado mesmo aí vem o que o Nasser já falou é o incentivo para o usuário fazer o login e a partir daí você consegue identificar os dois tá bom então obrigada você consegue eu gosto muito desse tema desculpa encher o saco porque usuário não logado quem aqui no não sei se vocês tem esse dado mas quem tem pelo menos 20% da navegação logada no site 20% 10% meu Deus busca a navegação logada logada sim mas se você trabalhar uma ferramenta de analytics tem um conceito tanto o Google como o Facebook o dado que você gera dentro do Google você não tira do Google se a pessoa não tiver logada e o dado que você gera no Facebook você não tira no Facebook então para quem não está logado trabalhe muito a parte de listas do GA a parte de listas do GA você quase consegue criar uma segmentação inteira lá dentro exemplo pessoas que vieram da campanha de aniversário e chegaram até carrinho não logou mas você tem esse grupo de pessoas faz esse tipo de análise analisa essa segmentação numa lista de GA faz um on remarketing no próprio GA você começa a trabalhar essa lista porque uma hora esse cara vai logar e aí quando esse cara logar ao longo do tempo você consegue fazer esse link entre essa lista e essa segmentação que está logada então busquem bastante isso e se vocês tiverem orçamento para fazer isso trabalha com uma DMP a DMP ela vai te ajudar exatamente nisso nessa audiência não logada navegando você consegue olhar por exemplo quem é homem a DMP vai usar dado probabilístico para te falar que daquele grupo tanto é homem quem tem de 25 a 30 anos quem já comprou na internet poxa você já fez em 3 perguntas você já funilou muito aquele grupo você já consegue trabalhar e aquilo você consegue ativar em outros canais que não no Google usando uma DMP por exemplo falei bobagem Gerson? não então tá bom ele fala que eu ensino ele é sacanagem mais pergunta pessoal mais uma aqui eu achei bem interessante que você falou do Firebase porque é uma ferramenta gratuita até um certo ponto e aí eu queria saber o que mais que a NetShield está fazendo com o Firebase como que vocês estão aproveitando essa ferramenta porque lá no Hotel Urbana a gente acabou de entregar com o Firebase e também falar sobre outras ferramentas novas que estão aparecendo tipo o Facebook Analytics que também parece ser bom e é gratuito também e o que vocês acham enfim falar um pouco sobre o Firebase mesmo eles também tem uma ferramenta de push notifications então a gente começou utilizando o Remote Config mesmo que ele te dá essa opção de você conseguir alterar de forma dinâmica o seu aplicativo então você pode alterar um conteúdo de botão a cor enfim usar essa audiência e efetivamente a partir daí sem ter que colocar uma versão nova do app no ar se você quiser colocar uma promoção etc você pode fazer essa mudança ele tem algumas outras ferramentas que acho que por exemplo para quem não tem uma outra estrutura de notificação por trás pode usar o notification deles entendeu tem uma outra parte que a gente pensa em utilizar também que é uma parte de teste que ele te proporciona também você fazer um teste do seu aplicativo para saber se tem alguma coisa que não está quebrando então é algo que a gente está começando a experimentar também então assim para a gente é o início ainda do uso do Firebase a gente resolveu começar por essa que aparentemente era a funcionalidade que agregaria mais valor para a gente e aí na hora que você precisa de um suporte porque aí rolam todas aquelas perguntas do Dev que não sabe uma integração e aí você consegue um suporte do Google com isso porque até então é uma ferramenta gratuita então você esbarra num problema que é o quanto que eu vou depender de uma ferramenta que no final é gratuito se eu tiver algum problema eu não vou ter de repente suporte que uma ferramenta paga bem-me-me-da a gente pensou nisso também a gente conseguiu até um suporte considerável enfim até pela parceria que a gente tem com o Google então a gente conseguiu um pessoal de Londres para ajudar a gente na implementação enfim mas a gente pensou em falar assim putz por isso mesmo esse cuidado de a gente começar com poucas coisas entendeu não vamos investir tanto em uma ferramenta que ainda está no início Gerson acho que a questão do suporte de novo acho que tem a implementação não tem o problema da ferramenta ser grátis o próprio Google Analytics é grátis você tem um manual você tem uma biblioteca bem completa para poder estudar sozinho e conseguir implementar de fato o Google não vai te dar um suporte nem para Analytics nem para Firebase se você não for uma Netshoes ou não for uma empresa que tem um contato muito forte ou um investimento muito grande com o Google investimento investimento mídia forte no Google pronto entra o lado de empresas especialistas e a inquietude de quem está fazendo implementação também porque tem material o material existe com relação a outras ferramentas tem duas que eu particularmente gosto muito que são ferramentas de eye tracking para trabalhar uma otimização de land page para você conseguir ver uma atratividade da página isso ajuda a otimizar demais a usabilidade ali a land page em si então tem duas uma chama attention wizard e a outra chama fengi são ferramentas de eye tracking e tem uma que eu gosto bastante que chama roger que é uma ferramenta que você grava a navegação do consumidor para testar a usabilidade para fazer um laboratório rápido é bem interessante um custo benefício muito bom então ferramenta tem de monte a gente isso de fato a gente não é mais carente com tecnologia a gente é carente de análise você tem em relação ao firebase se você olhar o vídeo do google i.o. falando do firebase do ano passado você vai ver que para quem é desenvolvedor tem um monte de coisa a gente falou nas duas primeiras apresentações coisas que você consegue fazer com firebase do aspecto do desenvolvedor que tem a ver com a parte de métricas então o Eliso falou a parte de push notification você consegue criar uma audiência sem o cara estar logado e fazer um push para esse cara dentro do próprio firebase você acabou de montar uma régua de CRM lá dentro entendeu então dá para fazer esse tipo de coisa assim agora tem que pesquisar tem que estudar pesquisar e ir atrás e a grande parte das coisas em inglês para ir atrás né pessoal acabamos desculpa o tempo das perguntas rapidinho só um recado aí pessoal a Netshoes deixou em algumas cadeiras embaixo de algumas cadeiras um presente se vocês puderem dar uma olhadinha tem um gift aí para alguns tem na sua aí posso deixar no palco pessoal muito obrigado obrigado palmas para os dois eles vão estar aqui disponidos para tirar dúvidas se vocês quiserem o Eliso e o Gerson estão aqui no canto muito obrigado gente valeu gente Tchau Tchau Música A CIDADE NO BRASIL